Bom dia a você que acompanha o portal SB Notícias de Santa Bárbara do Oeste e toda a região. Estou neste momento aqui na Avenida Corifeu de Azevedo Marques onde é um dos pontos que tem o radar fixo e a partir de hoje já começa a operar então você pode acompanhar mais detalhes no portal SB Notícias de Santa Bárbara do Oeste são 18 pontos da cidade e os aparelhos já estão na ativa que é de entre 50 a 70 km por hora então a população já está tirando o pé do acelerador aqui eu já observei alguns que chegam próximo já vai tirando o pé então fica o registro aqui pelo portal SB Notícias com você depois você vê mais os pontos está sendo feito isso during o dia Vamos lá. Vamos lá.